São Brás ficou conhecido como o santo protetor das doenças que afetam a garganta. Ele era um médico muito habilidoso e sua bondade para com seus pacientes era como uma luz de esperança naqueles tempos sombrios. Brás estava com o coração muito angustiado, pois ele buscava uma conexão mais profunda. Ao observar a coragem dos mártires cristãos, ele se perguntava qual a origem de tamanha fortaleza. O médico então percebeu que sua verdadeira busca ia muito além da cura física e que sua jornada não se tratava de medicina apenas, mas era necessário olhar com atenção e descobrir o segredo da serenidade que apenas a verdadeira fé poderia proporcionar. E com todas estas reflexões pairando em sua mente, Brás percebe com espanto que além de médico do corpo, ele também se fez doutor e guia espiritual do homem de seu tempo. Brás nasceu e viveu entre os séculos 3 e 4, na cidade de Sebasti, uma região onde hoje está localizada a atual Armênia. Ali ele exerceu com louvor a nobre profissão de médico e assim ele conquistou o respeito da população. Dizem que um dos motivos que o levou a praticar a medicina foram as virtudes e os valores morais que ele recebeu de seus pais. Ele se preocupava sinceramente com as misérias humanas. Teve certo momento em sua vida que ele sentiu um grande vazio na alma e desejou ardentemente viver algo mais profundo. Foi nessa fase que ele teria ouvido falar sobre a mensagem de Jesus Cristo e começou a aprender junto às comunidades cristãs. Porém, Brás tomou a decisão de ir morar no deserto como eremita. E foi naquele ambiente, aparentemente inóspito e infrutífero, que Brás teve uma profunda experiência espiritual de penitência e oração. Ele morava em uma caverna, se alimentando apenas do que Deus providenciava. Ali ele passou a contemplar as grandezas divinas e a meditar sobre as verdades eternas. Sua humildade e santidade tocaram profundamente o coração de muita gente. As pessoas o procuravam para ouvir uma palavra de orientação e Brás orava por essas pessoas. E muitas eram curadas de seus males físicos e também dos males da alma. Quando o bispo de Sebasti faleceu, o povo imediatamente aclamou Brás como o novo bispo. Evidentemente que Brás recusou o quanto pôde aquela proposta, pois ele preferia continuar em sua caverna ali no deserto. Porém, a insistência foi tal que Brás acabou aceitando aos pedidos para se tornar sacerdote. E em seguida, ele assumiu o episcopado de Sebasti. Ele foi um bispo exemplar, manteve a organização da comunidade cristã e seus sermões convidavam todos a uma vida de santidade. Naquele momento, o Império Romano era administrado por dois imperadores. O imperador Constantino I, que governava o Império do Ocidente, enquanto que Licínio governava o Império do Oriente. Alguns dizem que foi para provocar Constantino que o imperador Licínio iniciou uma terrível perseguição aos cristãos orientais. O prefeito de Sebasti se chamava Agrícola. Ele era amigo íntimo e aliado de Licínio. O prefeito prendeu vários cristãos, pois ele pretendia jogá-los todos mais tarde junto aos animais selvagens nas arenas para divertimento público. Muitos cristãos continuavam foragidos, inclusive São Brás, que voltou para sua antiga caverna. Apesar das ameaças do imperador, São Brás continuou exercendo suas tarefas pastorais. Ele escrevia e enviava várias cartas secretas, consolando as almas daqueles fiéis que ainda viviam em liberdade. Porém, o prefeito descobriu a atividade do bispo e mandou prendê-lo. Os soldados foram até a caverna onde vivia São Brás e encontraram o santo médico em oração. São Brás estava calmo e sereno, pois na noite anterior Cristo teria lhe aparecido e revelado o seu destino. Quando ouviu a voz dos soldados, São Brás os recebeu alegremente e começou a pregar o reino de Deus. O santo homem foi conduzido de volta à cidade e não cessava de falar das grandezas de Deus e todos escutavam em silêncio. Pelo caminho, muitas pessoas estavam tristes com o destino do bispo. Alguns cristãos tentaram se aproximar para lhe pedir a bênção, outros se limitaram a acompanhar a transferência do santo até a cidade. E São Brás, percebendo o estado de espírito de seus filhos, pronunciava palavras de conforto a todos, insistindo para que ninguém ficasse triste, pois Deus nunca abandona seu povo. Uma mulher muito corajosa e cheia de fé passou por entre os soldados e se jogou aos pés de São Brás. A mulher estava visivelmente aflita e trazia consigo seu filho pequeno. Esse menino estava morrendo por causa de um espinho entalado na garganta. Comovido, São Brás colocou as mãos na cabeça da criança e levou os olhos ao céu e orou a Jesus Cristo. Ele fez o sinal da cruz na garganta do menino e o menino ficou curado imediatamente, para espanto das testemunhas. Daquele dia em diante, São Brás ficará conhecido como o santo protetor da garganta. E São Brás continuou seu caminho, sendo conduzido pelos soldados, até que mais adiante, uma mulher viúva, aos prantos, se aproximou e fez um pedido bastante curioso. Ela estava desconsolada, pois tinha um porco que foi roubado por um lobo. Aquela mulher pediu a São Brás apenas que ele orasse para que o animal fosse restituído. São Brás mandou a mulher ficar calma e voltar para casa, pois seu animal seria devolvido. Confiando naquelas palavras, a mulher foi embora e, quando chegou à sua casa, grande foi a sua alegria e espanto, quando viu o lobo se aproximar, trazendo de volta o porco que havia roubado. Enquanto isso, São Brás chegou à cidade e foi logo conduzido à presença de Agrícola. O prefeito estava eufórico e exigiu que São Brás renunciasse a Jesus Cristo e adorasse aos antigos deuses romanos. Brás falou inspiradamente que não deixaria de adorar ao Deus verdadeiro e ao seu Cristo. Ele disse ainda que a igreja, apesar de toda perseguição que sofria, era uma divina instituição, guiada pelo Espírito Santo até o fim dos tempos. O prefeito insistiu várias vezes para que o bispo apostatasse de sua fé, porém, São Brás estava firme e não cedeu um milímetro sequer. O prefeito, então, mandou que São Brás fosse açoitado ali mesmo. Após aquela terrível flagelação, São Brás foi levado à prisão, pois a intenção do prefeito era que São Brás repensasse o seu ateísmo. Pois, nesta época, todo aquele que não adorava aos deuses pagãos e nem prestava culto à figura do imperador romano, como um ser divino, era tido como um ateu. E os cristãos eram colocados justamente nessa categoria porque acreditavam apenas em um Deus verdadeiro, único e trino. Um Deus que se encarnou na pessoa do seu Cristo para a redenção de toda a humanidade. E na escuridão do Cássere, São Brás renovava suas forças na oração. Ele se preparava para o próximo combate. No dia seguinte, ele foi levado novamente à presença do prefeito e disse Você acredita mesmo que as torturas podem tirar do meu coração o amor ao meu Deus que me fortalece? O prefeito agrícola estava cada vez mais furioso com a determinação do bispo e mandou que ele fosse levado para fora da cidade, no local onde havia uma árvore. Ali, São Brás foi pendurado e teve sua carne literalmente rasgada com pentes de ferro. Depois do terrível suplício, São Brás estava em pé, vivo, apenas pela graça de Deus. Então, São Brás foi levado de volta à prisão, agonizando de dores e tendo ainda o sangue a escorrer de suas feridas abertas. E eis que apareceram ali sete mulheres cristãs que seguiam os soldados, recolhendo com compaixão as gotas do sangue do santo bispo. O prefeito, evidentemente, não gostou de ver aquela cena, aquela demonstração de piedade. Por isso, ele mandou também prender aquelas mulheres e ordenou que elas adorassem aos deuses. As mulheres disseram que poderiam adorar aos deuses romanos, sim, claro. Porém, elas exigiram que o prefeito levasse os ídolos até o lago para que ali eles fossem lavados e limpos. E assim, finalmente, eles poderiam estar prontos para serem adorados. Pois o prefeito agrícola gostou muito daquela ideia e mandou juntar todos os ídolos que conseguiu encontrar. Ele estava orgulhoso de si, pois teria finalmente uma boa notícia para seu amigo imperador. O povo acompanhava aquela cena com grande expectativa e foi com muita admiração que eles viram quando as mulheres pegaram os ídolos e jogaram todos no fundo do lago. As mulheres ainda disseram, em breve ficaremos sabendo se eles são deuses de verdade. O prefeito percebeu a intenção das mulheres e ficou muito furioso e mais revoltado ainda pelos soldados não terem protegido os deuses. Porém, as mulheres explicaram que só existe um deus verdadeiro e que se aquelas estátuas fossem realmente deuses, elas teriam previsto o que estava prestes a acontecer com elas. A agrícola mandou que as mulheres fossem penduradas imediatamente nas árvores e que tivessem suas peles rasgadas com os mesmos pentes de ferro que foram usados contra sombras. Mas um anjo de Deus apareceu naquela hora e animou as mulheres, dizendo, Não temam, pois um operário que começa bem seu trabalho e completa sua obra merece a bênção e o salário do seu senhor. O prefeito mandou que tirassem as mulheres das árvores e as jogassem na fogueira. Mas por uma intervenção divina, o fogo não fez nenhum dano àquelas santas mulheres. O prefeito então ordenava, como um louco, que as mulheres adorassem aos deuses pagãos. Mas elas, em êxtase, disseram que o prefeito deveria terminar o que começou, porque elas já estavam a um passo do paraíso. O prefeito então mandou que as mulheres fossem decapitadas. Enquanto esperavam pelo golpe final, as mulheres fizeram uma última oração. Ó Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe a esta docíssima luz, que nos escolheu para sermos sacrificadas em sua honra. Receba, ó Deus, nossas almas e faça-nos alcançar a vida eterna. E foi assim que aquelas mulheres entraram na eternidade. Enquanto isso, o prefeito mandou trazer São Brás à sua presença e lhe fez uma última ameaça, insistindo que o santo adorasse aos ídolos. Porém, São Brás permanecia irredutível, firme em sua fé em Jesus Cristo. Por isso, ele foi lançado no lago para que se afogasse. Mas quando São Brás fez o sinal da cruz, a água se solidificou imediatamente, como se fosse terra seca. E São Brás se viu em pé, no meio do rio. E ele disse ao prefeito, se os vossos deuses são verdadeiros, mostre o poder deles e entre aqui. O prefeito ordenou que vários de seus homens fossem até São Brás e eles foram. Entraram bem confiantes. Mas algo extraordinário aconteceu. A água reapareceu de repente e afogou aqueles homens. Porém, São Brás saiu dali tranquilamente, caminhando sobre as águas. E, quando chegou ao pé do prefeito, disse, Saiba que eu sou o escravo de Cristo e não adoro aos demônios. O prefeito, naquele momento, era a própria encarnação do ódio. Ele mandou que São Brás fosse decapitado e assim foi feito. E muitos daqueles que assistiram estes acontecimentos se converteram à fé em Cristo. Ainda hoje, São Brás é venerado tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele é lembrado principalmente pelas mães que recorrem à intercessão do santo, quando um filho se engasga ou quando apresenta alguma doença na garganta. A festa litúrgica de São Brás é o dia 3 de fevereiro. Neste dia, acontece a bênção de São Brás, que é realizada com duas velas cruzadas e encostadas na garganta dos fiéis. Nesta ocasião, é feita a seguinte oração. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL